Para vocês, aqueles que leram, tinham alguma questão que gostariam de comentar aqui? Algum destaque que alguém gostaria de fazer desde o modelo que você levava para casa do modelo? Eu não tenho tomou. Antes de não, você não veio, eu não vejo. Não faltou, não vejo. Não está fora? Claro. Uma questão de ordem, por exemplo, dentro da reunião, eu acho que em duas ou três, em algumas palavras, haveria ao fascismo, presidente, da abertura, assim, velho. Só uma formalidade. É verdade. Fascismo. Eu acho que falta para os associados uma explicação de porquê. É o que nós estamos fazendo neste ano de Estatuto, e isso já existe um trabalho. E quem diga o senhor, em cima desse trabalho, o tempo inteiro, foi o Vambor. Eu solicito que o Vambor possa, em termos gerais, sabe o que você tem a mão de um detalhe, possa fazer uma justificada porquê. O que nós vamos fazer? Porque eu acho que as pessoas não trouxeram mais nenhum destaque, nenhuma contribuição ao que está aí, só no texto. Então, o senhor poderia destacar aquilo que foi reformado, como você diz assim, aquilo que foi necessário mudar. Uma coisa que eu queria entender é a leitura do escritório da Céu. Ah, meu Deus, mas foi de acesso a isso aí. O que é que você poderia ver? O que é que você poderia ver? O que é que você poderia ver?